E aí meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, eu senti muita falta de vocês, senti muita falta de gravar vídeo, demorei um pouquinho pra gravar um vídeo aqui, enfim, eu vim trazer uma conta a vocês, uma conta de 4K realista, gente, eu tô dizendo realista porque tipo, pra mim é realista, mas não sei o que é realista pra vocês, enfim, gostaria que quem fosse novinho aqui se sentisse muito bem-vindo, se inscrevesse no canal, deixasse seu like, comenta aqui embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver, ou um tema de avatar de 4K que vocês gostariam de ver, é, bom meus amores, pra vocês minhas vidinhas que compram créditos, quer comprar AG, AP, VIP e etc, procura Spring & Voo, esse aqui é o Instagram dela, ela trabalha pra empresa Metodog, uma das empresas mais confiáveis de venda em Voo, gente, ela tem loja também, Shopping, olha esse look que babadeiro, vocês visitem o shopping dela, que vale super a pena, e comprem créditos a ela, ela é revendedora e vale super a pena, se vocês quiserem meus amores, só é vocês me seguirem aqui também, eu posto fotos aqui, é, vídeos das edições no IGTV, de algumas edições, algumas não, postei só uma, vamos ver se eu posto outras, enfim, vamos lá pro vídeo. Meus amores, eu girei a roleta aqui, e ganhei um short, porém eu não vou usar ele, porque eu vou usar um conjunto, mas ele já vale, né, lembrando que sem a e-mail dessa conta, eu vou deixar aí na descrição, quem pegar primeiro, pegou, né, e faça bom proveito da conta, mas dá pra usar sim esse short, ó, quando ela estiver bem arrumadinha, depois eu mostro. É, vamos lá, vou mostrar a conta vocês que eu fiz e os produtinhos que eu usei. E aqui está a nossa avatar, meus amores, eu super amei ela, ficou bem, na minha opinião, assim, não sei nem a de vocês, eu achei bem realista, porque pra mim, cabeça realista, aquelas da cabeça feita, tem a boquinha dela, o olho, é tipo uma que eu usava, sendo essa aqui mais bonita. Aqui está o look dela, ela está bem tumblerzinha, eu super amei. Só não gostei muito da pele, porém, esse rosto aqui, qualquer pele que você colocar vai dar certo. Não sei porquê, mas qualquer pele que você colocar dá certo. Gostei do cabelo também, e eu vou mostrar agora a vocês o que eu usei. Gente, eu não usei escaler de mão, porque o dinheiro não deu, mas aí, quem pegar a conta, se vocês foram usar mesmo, só juntar um dinheiro aí na roleta e tal, e comprar um escaler de mão, que é bem baratinho, 300 e pouco, 400. Baratinho pra um voo, né, porque, misericórdia. Enfim, gente, eu vou mostrar agora a vocês o que eu usei, a cabeça foi bem cara, né, por isso que não deu pra comprar acessório e essas coisas. Ó, gente, aqui é a pose, né, vocês colocam a que vocês quiserem. Aqui é a pele, se vocês não acharem pelo nome do produto, procuram pelo nome do vendedor. Aqui é a roupa, né, da loja Mickey, como eu já falei pra vocês, eu gosto, porque é barata, e vem tudo, porque a loja dele é pra derivação. Quem tem loja vai entender o que é derivação. Enfim, aqui foi o Long Legs 20, que é o que eu uso no corpo, ó, preste atenção como o corpo dela muda. Tá vendo, ó, quando coloca e quando tira. Ela fica menor, né, então fica melhor. E as pernas longas, ó, aqui é o olho dela, o cabelo, né, que é essa loja Inati, que é a mesma da cara dela, do rosto, que tem cara a cavalo, pia, da cara. E é isso, meus amores, essa ficou nossa avatar, vou comprar as coisinhas dela aqui, e vamos entrar em uma home. Pra ver como é que ela fica em home. Meu filho, que babadeiro. Gente, eu tava sem internet, eu tava sem internet. Dei sugestão de vídeo, gente, que não... O cabelo dela buga, né, um pouquinho aqui na testa, mas é por causa do cabelo, viu, gente? Por causa do cabelo que buga um pouquinho o rosto. Vamos entrar em uma das minhas ronches, deixa eu colocar aqui, Gê Tavares. Vamos ver se aparece. Ó, gente, eu gosto dessa... Não, pera aí, deixa eu ver. Desse clube. Gente, esse meu clube é top. Eu gosto dele. É bom pra tirar foto aqui. Super indico. Vocês viram aqui, quem tem PCD 5 estrela, pelo amor de Deus. Eu tô nessa brincadeira. Eu fiz o nome dela, Tipe. Tipe, não sei nem. Gente, muito linda, muito fofa. Eu gostei dela, sim. Ó, gente, aqui é o... Não tem dança aqui, ó. Dá pra dançar aquelas músicas. E toma, toma, vai. Que toma, toma, só gostosa, vai. Toma, toma, vai. Toma, toma, só gostosa, vai. Já, pulo, lete. Tá bom, chega. Gente, tem spa aqui na minha ron, ó. E tem cama. Ó, vala, meu Deus. Aqui não pode mirirar, você tá perigido. Gente, tem um spazinho aqui, ó. Tem tudo aqui. Tem uma sala. Gente, aqui não é pornografia, tá? É um spa. Ó, um spa, assim. Tá vendo, ó? De massagem. Tem várias coisas aqui. Tem, tipo, uma cabana aqui, pra você que quer fazer um... Um luauzinho, sei lá o que é. Como é que se chama? Acampar. Tem várias coisas aqui legais. Tem um negócio aqui que brinca de... Já tô mostrando a minha ron, viu? Negócio que brinca aqui disso aqui, ó. Pra ativar isso aqui, a pessoa tem que vir pra esse lado. É, enfim, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem. Eu amo muito vocês. Desculpa, demora. Agora vai ter vindo quase todos os dias. Assim eu espero. É, e comentem aí o que vocês acharam da Avatar. É, e a hashtag de hoje, deixa eu pensar. É qual sua loja preferida no Envoo? Comentem hashtag e o nome do seu shopping preferido no Envoo. Enfim, meus amores, é isso. Beijão, eu amo muito vocês. E até o próximo...